Aú, foi isso o árbitro, deu pra bola só o que não passou Que isso, que isso Tem carretilha, bicicleta, tem jogada ensaiada Tem caneta, tem baixadinha, tem gol de fora da área Pode ser profissional, ou pode ser de várzea Falou de futsal, a qualidade é avançada Falou de futsal, a qualidade é avançada Futebol de salão, é só pra quem tem a manha Quem sabe entra em quadra, quem não sabe acompanha Futebol de salão, é só pra quem tem a manha Quem sabe entra em quadra, quem não sabe só acompanha Aú, foi isso o árbitro, deu pra bola, falcão passou Nem o torpedo, nem o torpedo Falcão, que letra, que isso, bolaço Tem carretilha, bicicleta, tem jogada ensaiada Tem caneta, tem baixadinha, tem gol de fora da área Pode ser profissional, ou pode ser de várzea Falou de futsal, a qualidade é avançada Falou de futsal, a qualidade é avançada Futebol de salão, é só pra quem tem a manha Quem sabe entra em quadra, quem não sabe acompanha Futebol de salão, é só pra quem tem a manha Quem sabe entra em quadra, quem não sabe só acompanha Futebol de salão, autoriza o árbitro Deu pra bola, falcão passou Nem o torpedo, nem o torpedo Falcão, que letra, que isso, bolaço Futebol de salão Futebol de salão Futebol de salão